Alô, meu tecladista, pescoço de ganso, olha o pescoço desse menino parceiro. Que que é isso, irmão? Ó, vamos embora sim, coloca aquele efeitozinho bonito na minha voz, aquele efeito do Allen, que tá todo mundo usando, pra ficar bonito, pra ficar legal. Vem chegando, vem. Ei, 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 pode chegar mais um pouquinho, vai. Pra ficar bonito, ei, 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 aí, rapaz, aí, rapaz. Ficou bom, hein? O Chapeje. Os Traiados. Pula na água, capivara. E lá vem bala. Essa é boa. Bora cantar. Põe uma festa em São Paulo pra dar uma sapiada. Mulherada tava lá tomando isque de montão. A máfia comendo, não vou ficar de fora. Tem dinheiro no bolso, eu vou pagar de patrão. Eu quero é curtir, tô bebendo, tô pagando. Eu tô raparigando e o dinheiro é meu. Meu carro é importado, meu CD tá estourado. A mulherada tá gritando, tá chamado eu. Vem dançar, vem dançar. Com os Traiados é só rebolar. Vem dançar, vem dançar. Com os Traiados é só swingar. Vem dançar, vem dançar. Com os Traiados é só rebolar. Vem dançar, vem dançar. Vem com os Traiados. Olha o swing, olha o swing, olha o swing. E o solinho safado é esse, rapaz. Seus Traiados. Vem assim, ó. Põe uma festa em São Paulo pra dar uma sapiada. Mulherada. É isso aí, pessoal. É isso aí. Eu já vou começar conversando com vocês aí. Estamos trazendo aqui o pessoal aí. Os Traiados. É isso aí. Os Traiados de Minas Gerais, VH. Quem pediu aqui foi o nosso amigo lá da Medeiros Show. Da casa lá de VH. Uma casa de show lá. Medeiros Show. Que ele pediu pra gente aqui. É o Fábio Alves Medeiro, tá? Isso daí. Os Traiados. É isso aí. Em breve no nosso canal. Agora é live, né? Estamos aqui na nossa galeria. Daqueles cantores que deixaram saudade, né? É Cássia L. Seja bem-vindo também a Cássia L, né? É, com músicas maravilhosas. Isso daí. Vamos dar um abraço agora pra vocês todos aí. Que estão sempre prestigiando com as suas presenças aí. Vamos dar um abraço já pra Maria. Maria Glória, minha amiguinha. Tudo bem, Maria Glória? Marcelo Murial. Marcelo Murial tem uma história aqui, pessoal. Ele se apresentou. Ele está aqui na nossa live. Ele se apresentou lá no programa lá do Balanço Geral, tá? No programa do Gotijo. Quando ele estava com o Gotijo lá, tá? Ele se apresentou. Ele é um cantor sertanejo. A história está lá no... Eu vou deixar depois na descrição. E também está na minha página Carlão Costa Buschop Show. Está lá no Facebook. Se não, vocês podem procurar lá na página dele. Eu vou fazer um ônibus pra ele. Ele é um cantor. E passou a reportagem dele que ele estava lá fazendo. Vocês vão ver. É uma história bem bacana. No final, eu ainda vou fazer um ônibus pra ele. Que ele está trabalhando de pedreiro, né? Ele estava trabalhando de pedreiro. Porque a carreira... Aconteceu com os problemas lá. Você vendo o vídeo lá do programa da Record lá. Vocês vão ver. É a história dele. Marcelo Muriel, tá? Eu vou fazer o busão dele aí. Amanhã nós teremos a live desse mesmo modelo, tá? Então, um abraço, Marcelo Muriel. Tamo junto. É isso aí. Adalva Lima. Lica Celina. Também está aqui com a gente. Bacana. Isso aí, Marcelo. Tamo junto, viu? É isso aí. Amanhã estamos preparando o ônibus aí. Vou preparar o busão. Já separei as músicas. E vai dar certo. Pra gente fazer o busão dele. E a história vocês vão ver. Eu acabei de colocar na minha página do Facebook. Daqui a pouco eu pego a história de novo. Ele também pode postar aqui. O link aí. O Peter Rodrigues também entrou. O Norival Soares também entrou. Seja bem-vindo. Dawan Ferreira. Dawan Ferreira. Daqui a pouco vamos voltar, hein? Vamos voltar logo aí. Traz mais alguns cantores lá do Maranhão. Beleza? Ah, e falar nisso, ele não falou de onde ele vai querer o busão. Que eu não dei o tempo de ver. Pode escrever lá. Ou se não falei, ia falar aqui. Marcelo Murial. E aí eu já sei onde eu vou fazer o ônibus, né? Qual ônibus eu vou fazer. Se é 6x2, 8x2. Cada perfil tem um tipo de ônibus, né? É, o Peter Rodrigues e tal. O Norival Soares. Admilson Barbosa também está aí com a gente. Boa noite, meu amigo. Dawan Ferreira. É isso aí. Leandro Santos está aí também. Leandro Santos tem ônibus aí. Está bombando lá. Está lá na primeira página do meu... É, no destaque do meu canal. Carnaval Costa Busco Top Show. E agora já está aí. Já tem ônibus. Acho que está lá ainda. Ele está ainda aqui. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Vou colocar o link do meu canal para vocês. Também dá uma força aí para o nosso... Ele está no... Está com o rastra-chinela. O rastra-chinela que eu vou fazer a carreta. Ele está do lado lá. Então, eu... É... Vocês dão a força para ele conseguir a carreta dele. Está faltando algumas... Umas 500 visualizações aí. Conseguindo mais umas 300. A gente já parte para a carreta. Está aí o link do meu canal aí. Vamos dar força para o Leandro Santos, que é do Maranhão. Para ele conseguir a carreta dele. O Esmeraldo Ferreira, que é o cantor lá do trio Seca Litro. Isso aí. Da de... Cândido Salles e também Jacareí. É... O Esmeraldo Ferreira. Seja bem-vindo. A Divinha Silva também. Seja bem-vinda. É... O Marcelo Muriel. Estamos juntos. Estamos ligados. Gotino, né? Então, Gotino. É o Gotino lá. O programa dele lá. A de Milso Barbosa. Boa noite. Estamos Suzano, São Paulo. Opa, abraço para a Suzano, São Paulo. Sempre estou aqui com a nossa amiga Lohana Lopes. Lohana Lopes, ela se apresenta muito aí no lado de Suzano aí, tá? Abraço aí para a Suzano aí. Sempre ela está aqui na nossa galeria aqui da fama. É isso aí. Esmeraldo Ferreira. Vamos lá. Bom demais. Do Rivaldo Alves também. Adivinha. Opa, estamos juntos aí. Pegada do Forró Campina Grande. Nós precisamos... É... Dá uma adiantada lá. Pega umas outras fotos. E dá uma adiantada para a gente fazer carreta, viu? É... Dá um jeito lá também. Coloca umas músicas aí no... No site... Sua música no site palco para a gente fazer uma carreta, hein? É isso aí. É... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu não tomar agulha aqui. Quem mais está aqui? Opa, está aqui meu amigo Wagner da Costa. Wagner da Costa é aqui da região de Vila Galvão, Guarulhos. Abraço aí. Rick Mendes Salles. Opa, Brasília. Vou marcar aqui Brasília, hein? É, o Marcelo Muriel quer ir em Brasília, hein? Eita, agora entupiço. Deixa eu marcar aqui, senão esqueçam. É, tudo é... Tem que ser tudo marcado. Eu gasto uma caneta por mês aqui. Uma caneta dessas Vicky. Estou gastando mais que o presidente. Fabiana Matos. Opa, seja bem-vinda. Também, viu? Fabiana Matos. Isso aí. Valderci Ribeiro. Está sempre junto com a gente aí. Paulo Jesus, com sobrenome desse. Está bem em tudo que é lugar. É isso aí. Levita. José Borges também. Tem ônibus aqui. Os amigos dele também. Oi, Val. Beleza? Val está aí também. Val Reis. É isso aí. Estamos aqui. Dorival do Alves. É isso aí. É do trio Secalito. Lá de Cândido Salles. Manda um abraço lá para as filhas dele. Lá de Jacareí. É isso aí. Estamos juntos aí. Em Cubica também. Tem os primos dele aqui em Guarulhos. Boa noite, meu amigo. José Borges. É isso aí. Vamos colocar mais um pouco da música do Os Traiados. Isso aqui é da Enrola Língua, né? Quem pediu isso aqui foi o nosso amigo que tem a casa de show lá em BH. É o Medeiros Show. É ele mesmo. Fábio Alves Medeiros. Medeiros Show lá de BH. Vocês que conhecem BH aí, devem conhecer. É ele que divulga esse pessoal todo aí. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá colocar mais música aí. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Beleza? Show. Hoje é novidade. Nós vamos dar uma rodadinha, né? Das lives agora. Tá com um pouquinho mais de internet. Tá pra dar uma rodadinha. Nós estamos aqui na Fernandias. Eles são lá de... Da cidade de BH. Então nós estamos na Fernandias. Só que lá não vamos pra... Já fiz o vídeo lá em BH. De BH pra Sete Lagoas. Terra da minha amiga Virgínia Lugia, hein? Mandar um abraço pro meu amigo Fábio Mesquita também. E a Santinha também. E meu amigo Roberto Teclas. Então nós vamos descendo aqui, ó. Pra minha cidade aqui. Guarulhos, beleza? Pela Fernandias. É isso aí. É só descer a serra ali. Nós já estamos em Guarulhos. É isso aí. Vamos curtindo o som. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Pra falar, tomando isque de montão. A máfia comendo. Não vou ficar de fora. Tem dinheiro no bolso. Eu vou pagar de patrão. Eu quero é curtir. Tô bebendo, tô pagando. Eu tô raparigando e o dinheiro é meu. Meu carro é importado. Meu CD tá estourado. A mulherada tá gritando. Tá chamando. Vem dançar. Vem dançar. Os traiados é só rebolar. Vem dançar. Vem dançar. Os traiados é só swingar. Vem dançar. Vem dançar. Os traiados é só rebolar. Vem dançar. Vem dançar. Seus traiados. Pra tocar nos paredões aí, papai. Sucesso! Vem dançar. Vem dançar. Os traiados é só rebolar. Vem dançar. Vem dançar. Os traiados é só swingar. Vem dançar. Vem dançar. Os traiados é só rebolar. Vem dançar. Vem dançar. Vem dançar com os traiados BH. Alô nosso parceiro Juninho Pirado. Criu Casaníquio. Tituu! Vem dançar. 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 E aí, pessoal, pra quem conhece aqui, nós estamos aqui, ó, no túnel da Mata Fria, aqui em Guarulhos, aqui entre Mairi, Porã e Guarulhos, né, tamo junto, é isso aí, descendo pra Guarulhos, São Paulo, é por ali, né, na Serra da Cantareira aqui, tamo junto aqui, hein, é isso aí. E aí, Regina Santos também está aí, Gabriel José Dondoni, Gabriel, você vai ganhar a carreta, você pediu a carreta essa semana toda, o Arrasta Chinela conseguiu a sua, conseguiu a pontuação pra fazer a carreta, hein, tamo junto, hein, Gabriel, lá do Espírito Santo, Gabriel José aí, Regina Santos, um abraço aí, Regina Santos, bora lá, hein, colocar outra música, vamos descer a Serra aqui, nós estamos aqui no túnel da Mata Fria, hein, é isso aí, bora lá. Mais som aí dos trairados, trairados. Os trairados. Mais amiga! Mais amiga! Mais amiga! Eu te falei, sério, eu não tô nem aí Se quiser ir embora, eu não vou impedir As lágrimas que um dia eu derramei Peros saudade Eu tô de boa agora, eu faço o que eu quiser Meu camarote é top, tem muita mulher Meu coração tá livre pra outra paixão Eu vou ouvir mais um modão DJ toca aí o som dos traiatos Porque nós tá muito apaixonado O modão rasgado que faz doer Graça o trás, mais pinga pra nós beber DJ toca aí o som dos traiatos Porque nós tá muito apaixonado O modão rasgado que faz doer Graça o trás, mais pinga pra nós beber Rapaz, que galera animada é essa, meu irmão? Tá top demais, parceiro Vem com a gente! Eu te falei, é sério, eu não tô nem aí Se quiser ir embora, eu não vou impedir E as lágrimas que um dia eu derramei Virou saudade Eu tô de boa agora, eu faço o que eu quiser Meu camarote é top, tem muita mulher Meu coração tá livre pra outra paixão Eu vou ouvir mais um modão DJ toca aí o som dos traiatos Porque nós tá muito apaixonado Modão rasgado que faz doer Graça o trás, mais pinga pra nós beber DJ toca aí o som dos traiatos Porque nós tá muito apaixonado Modão rasgado que faz doer Graça o trás, mais pinga Pra nós beber DJ toca aí o som dos traiatos Porque nós tá muito apaixonado Modão rasgado que faz doer Graça o trás, mais pinga pra nós beber DJ toca aí o som dos traiatos Porque nós tá muito apaixonado Modão rasgado que faz doer Graça o trás, mais pinga Pra nós beber Alô Gil! Traz uma pinga misturada com cachaça aí E vem chegando mais sucesso pra galera Curtir aí Vem com a gente! Tá aí, Fernão Dias! Tudo parado aí na Fernão Dias Aí, tamo junto! Deixa eu ver quem tá aqui novamente E também aqui Catarina Rosário Opa! Eva Bueno Seja bem-vinda! Abraço! É isso aí! Abraço pra Danil Cassio também Maria Luiz também está aqui Maria Estela também E a Rivanda A compositora Rivanda Andrade A linda compositora Rivanda Andrade Isso aí! Tamo junto! Pra vocês que estão chegando agora Esse aqui é um bus de divulgação Nós fazemos vídeo há quase 5 anos aí É... Divulgando os cantores Conhecidos e aqueles nem tão conhecidos, né? Aqueles que estão começando também Viu, pessoal? Nos busão! Top show, né? Fazendo uma viagem de uma cidade a outra Essa aqui é apenas uma prévia, né? Tamo rodando um pedacinho Só parando, conversando Pra vocês verem um pouco da música Eles são de BH E o vídeo foi feito em BH Até Sete Lagoas E vai entrar no final do mês, tá? Então a gente faz aquela prévia, né? É isso aí! O cantor não esperar muito Do lado aqui na Galeria da Fama Os cantores que deixaram saudade Cássia Heller É isso aí! Saudosa Cássia Heller Oi, Rivanda! Linda Rivanda! Boa noite! Seja bem-vinda, Rivanda! É isso aí! Vamos colocar mais uma música, né, pessoal? Uma música bacana aqui Do pessoal aí Solta aí o som! Estraiados! Estraiados! Do jeito que manda o regulamento Olha pra mim Me diz assim que meu amor faz feliz Não vem com essa de que vai se despedir Eu não aceito o seu adeus Nem o seu não Olha pra mim Olha pra mim E diz que vai voltar Antes do fim Eu quero ter você E não vou desistir Eu não aceito o seu adeus Nem o seu não Eu te amo Eu tentei até sonhar Solitão vem me acordar Só eu sei o que é perder Uma grande paixão Corrindo de ilusão Te esperando no portão Uns traiados Na batida do seu coração Olha pra mim Olha pra mim E diz assim que meu amor te faz feliz Não vem com essa de que vai se despedir Eu não aceito o seu adeus Nem o seu não Eu te amo Eu tentei até sonhar Solitão vem me acordar Só eu sei o que é perder Uma grande paixão Corrindo de ilusão Te esperando no portão Corrindo de ilusão Te esperando no portão Fabio Medeiros Produções Os tralhados ao vivo pra você Isso aí pessoal, ao vivo, estamos ao vivo, isso aí Com os trairados, lá de BH, hein pessoal É isso aí Ah, ô Rivanda, você quer um novo... opa, vamos fazer, vamos fazer sim É isso aí, é só você mandar o material, mandar as músicas É possível no site sua música ou se não no YouTube mesmo, que eu baixo, né Que é um formato que eu preciso baixar Ou se não no palco, né, aquele site que tem lá Ou na sua música, você manda aí, pelo menos umas 5 músicas aí 3, 4, sei lá, mas é o mínimo 5, né É... e aí nós fazemos, e manda uma foto bonita, hein, bonitona, hein É isso aí, tamo junto Vamos fazer sim Vanderlei Nogueira, Oliveira, tamo junto É isso aí Marineuza Novaes, boa noite Obrigado, obrigado, Rivanda, obrigado mesmo Vamos fazer um seu, hein, bonitão, hein Cara, a foto, igual aquele primeiro ônibus, dá uma foto bacana, hein É isso aí, gente Vamos em breve sim, em breve nós vamos fazer Hoje nós estamos os traiados, daqui a pouco vamos fazer Adivinha quem? Aquela que ganhou no Ratinho A carreta da Vanessa dos Teclados Aquela que é de Oeiras, lá no Piauí Que falou muito bem de Oeiras, Piauí Falou com orgulho, falou que estou representando minha terra Meu pai, meu avô, que era tudo sanfoneiro aqui É, ela ganhou lá o prêmio lá e falou bonito É isso aí Nós já tinha feito o ônibus Eu tinha feito o ônibus antes E fiz o outro antes dela participar, né Eu fiz porque eu quis, ela nem pediu, entendeu É isso aí, ela foi lá, ganhou Não é que eu estou aproveitando o embalo Não, eu fiz o ônibus, você pode ver a data bem antes Nem sabia que ela ia, nem nada E o outro ônibus que eu fiz faz uns dois anos atrás, entendeu Aqui a gente não tem esse negócio de ir no embalo dos outros, não, viu Mas se der, nós vamos, né Não tem problema É isso aí, mas não é meu feitinho, não É ir no embalo, não Mas a gente tem que divulgar, né É isso aí Vanessa dos Teclados na carreta daqui a pouco, hein, pessoal Depois desse... Os trairados Que quem pediu foi o pessoal aí O Medeiros, da Casa Medeiros Show lá do BH Que é o Fábio Alves Medeiros, o dono da casa lá Segundo, ele passou as informações, é isso mesmo Os trairados, tá E o vídeo foi feito lá Isso aqui é apenas uma prévia Por que nós paro pra conversar? O vídeo lá, a música toca direto A gente vai direto de BH 77 Lagoas Abraço pra Virginia Lully Alessandra Schmidt E Rosélia Colling É isso aí Bora lá, pessoal É, eu vou colocar mais uma música aqui E vamos É... Vamos terminar aqui em Guarulhos, hein Minha terra, hein Bora lá É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente E a mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Alô, BH Quero ver a galera chegar juntinho com a gente Assim, ó Se é os trairados ao vivo Cadê a mãozinha pra cima Tchau, tchau, tchau Os trairados Do jeito que manda o regulamento Caça apertada Bota longa A camisa é da radade O chapéu é americano Meu cavalo, manga, larga Caminhonete Embaixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda Os trairados Quem gosta de uma folia Tá folgada e porró Até amanhecer o dia Eu gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Sem você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, briga Tchau, briga É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente E a mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Meu parceiro Henrique Que moda é essa, cara? Essa é a moda do estraiado, irmão Alça apertada Bota longa A camisa é tardade O chapéu é americano É o cavalo, manga, larga Caminhonete Embaixada O som de gato mudou Olha nós aqui de novo Essa é a moda Os estraiados Quem gosta de uma folia Tá folgada e porró Até amanhecer o dia Eu gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Sem você se apaixonar Eu vou gritar Te abre É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente E a mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Obrigado Isso aí, pessoal Tamo junto Chegamos aqui Com os trairados Os traiados Isso aí É trava-língua mesmo Os com Z Os com Z Isso aí Traiados É isso aí Opa, deixa eu ver quem chegou aqui O próximo CD vai lançar aqui Opa, vamos sim Vamos lançar sim O trio Trio Cercalito Nós vem aqui E manda ver aqui Nós conseguem sim Nós chegamos juntos O canal aqui É um canal pequeno Não é um canal É divulgação Coisa simples A gente faz aí Há bastante tempo Agora tem bastante gente Fazendo Mas nós estamos aqui Estamos capengando Um dia paro Injuriado Outro dia fácil Mas eu quero agradecer A todos vocês Que estão aqui E vamos daqui a pouco Fazer outra live E vocês vão Se puderem Chegar junto lá Daqui a pouco Vamos lá fazer A live Da Vanessa Do teclado Da Vanessa É isso aí E agradecendo a todos Muito obrigado Esse vídeo Vai estar aqui Na nossa página Carlão Costa Carlão Bus Top Show E também Carlão Costa Bus Top Show E também Lá no canal É isso aí Também Tamo junto Adelaide Ferreira Chegou no finalzinho Adelaide Bacana Legal Tamo junto Então é isso aí Pessoal Os trairados Traiados É isso aí Quem pediu Foi nosso amigo Medeiro Show Lá de BH O proprietário Da casa Medeiro Show Segundo É isso aí As informações São essas Muito obrigado A todos E até a próxima Acho que não deu Para ele participar O rapaz Que pediu Mas é isso aí Tamo junto Vamos lá Agora vamos para Vanessinha dos teclados Daqui a pouco Eu volto Muito obrigado Valeu Até a próxima Boa noite a todos Um bom sábado Um bom fim de noite Fui Tchau 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 Tchau